Antes de rolar a bola no LM, os atletas que conquistaram o campeonato piauiense de 2024 receberam as faixas de campeão das mãos do adversário no amistoso, o Petrolina, num gesto de homenagem ao título estadual do Jacaré. É, mas as cordialidades pararam por aí. O Autos tratou logo de mostrar que o amistoso era coisa séria. Na grande área, o Lucas Manga mandou esse chute venenoso para a boa defesa do goleiro Alain, do Petrolina. A Fera Sertaneja respondeu nesse cruzamento que o camisa 9 Quiros cabeceou, levando perigo à meta altoense. O Milo tentou abrir o placar com esse forte chute da entrada da área. O Jacaré abusou de perder gols. Mais uma bola levantada na área e, na pão, cabeceou para fora. Como se fosse um castigo ao Jacaré, no lance seguinte, o juiz marcou o pênalti para o Petrolina e, na cobrança do Emerson, bola para um lado e o goleiro reserva Vinícius para o outro. 1 a 0. Aí veio a segunda etapa e, logo aos três minutos, o Emerson deixou o João de Deus na cara do gol. Ele chuta na trave, mas não desperdiça o rebote. Agora, Petrolina 2 a 0. O Altos tentou diminuir no cruzamento pelo lado direito. Juan cabeceou por baixo e a bola passou com perigo. No lance seguinte, após roubada de bola na grande área, a bola sobrou para o Juan, para diminuir para o Altos. Agora, 2 a 1. Não deu nem tempo de comemorar e a Fera Sertaneja marcou o terceiro com ele, João de Deus. Quando a partida se encaminhava para o final, veio a reação do Jacaré com o Lucas Gomes. Ele aproveitou o rebote e diminuiu, 3 a 2. Já nos acréscimos, o empate ao Viverde com o Ricardo, que subiu mais alto que todo mundo e empatou de cabeça, 3 a 3, placar final e a festa da torcida no LM. Desde o início da temporada, como vocês veem aí, nossa equipe sempre guerreira, sempre buscando resultado. E hoje não podia ser diferente, graças a Deus conseguimos empatar o jogo aí. Às vezes a gente está começando o jogo meio aéreo, mas durante a partida a gente consegue se estabilizar e retomar de novo o jogo e buscar o resultado. Foi um jogo de preparação muito bom, muito importante, né? O que mostra para aqueles que vão disputar a Série D pela primeira vez, do nosso grupo, né? Que é jogo difícil, jogo disputado. As equipes, em termos de níveis técnicos, são muito parelhas, muito iguais, né? Então gostei muito do primeiro tempo, sabe? Os 11 escalados não eram um grupo que vinha atuando, mas estiveram muito bem. E para mim, no primeiro tempo, o resultado foi super injusto, correto? No segundo tempo, a gente não encarou de maneira que era para encarar o jogo, né? Com responsabilidade, com determinação, procurando a imposição, não. Relaxamos, tomamos o segundo, tomamos o terceiro. Aí nos 20 finais que a gente conseguiu reagir. E é uma marca, né, do time do Alça essa reação. Mas valeu sim pelo futebol apresentado no primeiro tempo, valeu pela reação no final do jogo. E essa semana, temos que analisar também que começamos os trabalhos na quarta-feira, né? Então agora não, a partir de amanhã, trabalho total e repouso para a decisão de domingo. Agora, as atenções do Altos se voltam para a decisão de domingo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Eu assisti o Fortaleza no meio de semana, assisti o Fortaleza ontem. O Fortaleza tem três times, pô. O time que ele colocar contra a gente vai ser o favorito, isso é um fato. Então, a gente não consegue fazer um parâmetro com outras equipes, né? Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas nós estamos na briga e quem sabe, né? A gente possa conseguir desafiar esse impossível aí.